Bá tia, essa história de quererem comprar a Polar me quebrou as pernas assim ó, de cima a baixo, eu não durmo direito, eu tô comendo mal pra caramba. E o nosso trampo fazendo propaganda? E as mina? As mina que a gente pegava a rodo por causa disso. Caiu a casa. Ah, caiu. Você roubou, você não? Tá afim de levar alguma coisa daqui, meu véi? Leva os loucos que estão tocando flautinha de bambu lá no centro. É, leva aquele bando de irmã que vem trollhar nas suas praias no verão, mas a nossa serva... Não. Cara, não podemos se entregar pros gringos, se esse louco tá afim de se incomodar, conseguiu. Conseguiu. Já sei, vou fazer uma greve de sede, nunca mais bebendo Polar na vida, até essa frestura de venda acabar. O que tu acha? É, incapaz. Quem tem que levar uma tunda é esse magão aí da Robôcevã. Não a gente, né? Então é o seguinte, vamos botar a boca no mundo, vamos pra internet chamar toda a gauchada. Aí galera, clica no link que tá na tela e vou mostrar pra isso com quantos gaúchos se faz uma revolução. Vai ser a segunda revolução da família mundial. Essa vez a gente vai dar um laço. Bora!